É uma honra, né? A gente tá participando, queremos agradecer muito a oportunidade que tá dando pra gente, mulher, né? Tá sendo maravilhoso, todos que participaram do evento estão de parabéns, né? E é isso. E aí, quando você saiu agora, qual foi a sua classificação? A gente ainda vai disputar, agora. E esse percurso que você fez? Foi a primeira volta, né? Quantas voltas? Três. Você já compete quanto tempo? Seis anos. Seis anos? Seis anos. É. Como é que é representar as mulheres de Chiquira? É maravilhoso, né? É muito emocionante. Como é que você deixa as pessoas que estão presentes aqui nesse evento? Ah, é que aproveite a festa e agradecer, né? A cada um que veio participar do evento, que está ajudando muito a pôr, né? É isso. Como é que você começou a competir? Você sempre gostou? Meu pai, né? Meu pai Laça. É por causa dele que eu comecei.